Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra da Sociedade Espírita Jorge. É uma alegria receber a cada um de vocês, por enquanto ainda de forma virtual, mas sempre com muito carinho e com palestras que nos ajudam a refletir um pouco mais sobre os ensinamentos da doutrina espírita. E a palestrante dessa noite é a Ana Cristina Eudebran, que trará o tema Semelhanças Físicas e Morais. Antes de passar a Ana Cristina, vamos ler uma página de abertura e em seguida fazer a nossa prece. A página de hoje está no livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 111. Fortaleçamos-nos. Sede fortalecidos no Senhor. Paulo, nos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Há muita gente que se julga forte nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e que passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusiva que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas consegue sustentar-se, invulnerável, sobre o domínio próprio. Somente quem sabe santificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortaleçamos-nos, pois, no Senhor e sigamos de alma erguida para a frente na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Mestre Jesus querido, aqui reunidos em seu nome, Senhor, agradecemos a oportunidade e pedimos que nesses momentos que aqui passaremos juntos, possamos ser envolvidos por sua luz e que os os benfeitores espirituais da nossa casa possam estar conosco, nos amparando, nos protegendo e fortalecendo nossa caminhada, assim como a todos os outros irmãos que se encontram neste momento sofrendo, estejam eles encarnados ou desencarnados. que esse amparo mestre possa alcançar também a nossa companheira Ana Cristina, que fará a palestra da noite. Que assim seja, graças a Deus. Passamos agora a palavra a Ana Cristina, seja muito bem-vinda. Boa noite, meus irmãos, companheiros da Sociedade Espírita Jorge, companheiros do YouTube, pessoal que está assistindo a reunião de hoje. Nós agradecemos, em primeiro lugar, Jesus, nosso Mestre, por mais essa oportunidade de estudo, de trabalho na seara dele e agradecemos aos nossos amigos da Sociedade Espírita Jorge, Dona Zaira, Regina e Jorge e outros companheiros por estarem confiando mais uma vez no nosso estudo. E pedimos a Jesus e aos benfeitores que permitam que o nosso estudo de hoje seja bastante proveitoso, traga ensinamentos úteis para todos nós. Então, gente, o estudo de hoje é do capítulo 4, da segunda parte do Livro dos Espíritos. A segunda parte do Livro dos Espíritos trata dos Espíritos em si, propriamente ditos. O que é que eles são? Como é a vida dos Espíritos? Então, nós vamos tratar aqui sobre a evolução deles. Como é que nós, que somos Espíritos todos, embora nós aqui estejamos encarnados, como é que nós evoluímos, como é a sucessão de vidas, de existências na matéria. E o capítulo 4, ele trata justamente da pluralidade das existências, mais conhecida como reencarnação. Então, esse item que nós vamos estudar hoje começa lá na pergunta 207 e trata das parecenças físicas e morais. Por quê? Nós, que somos Espíritos encarnados, estamos aqui na Terra na condição de seres humanos, nós vivemos e compartilhamos de duas naturezas, segundo o próprio Livro dos Espíritos. a natureza física, que é a natureza animal, porque, inclusive, segundo a ciência, somos animais racionais, e participamos também da natureza espiritual, porque mesmo estando encarnados, não deixamos de ser Espíritos. Nós estamos intelectualizando a matéria, nós estamos dando ação, nós estamos em condições de interferir no mundo material de maneira mais objetiva por estarmos encarnados. E para que a gente reencarna? A gente vai e volta várias vezes, justamente para evoluirmos, porque, enquanto a gente trabalha no plano material, com esquecimento das nossas vidas anteriores, com esquecimento até de alguns compromissos que nós temos, algumas tarefas que nós precisamos desempenhar aqui na Terra, nós vamos exercitar tudo o que nós já aprendemos, tudo o que nós já adquirimos enquanto Espíritos, na nossa caminhada, e vamos, ao mesmo tempo que atuamos sobre a matéria, desenvolver, depurar o nosso Espírito, ou melhor, a nós mesmos, que nós é que somos os Espíritos, embora a gente às vezes diga assim, o meu Espírito, mas é a forma de falar que não está correta, segundo a doutrina espírita. então, Kardec aqui quer saber se os pais podem transmitir aos filhos da mesma forma que transmitem, que transmitem, os pais transmitem a semelhança física, se os pais podem transmitir aos filhos a semelhança moral. Quando fala em moral, é sempre bom lembrar, a gente está falando de atitude, comportamento, modo de pensar, pendores, tendências, o que é que a gente gosta mais de fazer, quais são os nossos valores, aqueles valores intrínsecos que estão dentro de nós, que a gente muitas vezes já os traz na nossa bagagem espiritual. Então, será que, da mesma forma como pela genética, através do DNA, os pais transmitem a cor dos olhos, o feitiço do rosto, a altura, aquela tendência para engordar para emagrecer, será que também os pais transmitem a paciência, a intolerância, os bons costumes, hábitos, de ser uma pessoa honesta, de ser uma pessoa organizada, ou será que traz hábitos desagradáveis, será que eles nos transmitem os hábitos desagradáveis também, pelo DNA, o hábito de mentir, o hábito de roubar, enfim, de querer levar vantagem, será que isso vem dos nossos pais também, assim como vem as características materiais, e os espíritos dizem que não, naturalmente que não, pela natureza animal, nós temos a nossa herança genética, né? Claro, temos as características da espécie, né? Da raça humana, da etnia a qual nós pertencemos, então, os descendentes de português, de japonês, de africanos, de índios, vão ter características específicas específicas daqueles grupos, características físicas, né? E aqueles que já contam, como a maioria de nós brasileiros, com a mistura das etnias também, vão desenvolver características até um pouco próprias, né? Porque os genes, eles vão se combinar lá de acordo com as leis físicas. e nós vamos parecer um pouco mais com o pai, um pouco mais com a avó, um pouco mais com a tia, e isso é normal e acontece naturalmente sem a intervenção do espírito, sem a intervenção tão forte do espírito, né? Porque a matéria, ela nasce da matéria, a carne gera, produz a carne, mas o espírito não descende do espírito, espiritualmente, todos somos filhos de Deus, somos criados por Deus, espíritos simples, ignorantes, começamos a nossa escalada dentro da espécie humana, lá nos mundos primitivos, naquele tempo das cavernas, como o pessoal fala, nós estávamos lá, nos pendurando nas árvores, caçando, colhendo frutos, mas nós não somos gerados pelos nossos pais, do ponto de vista espiritual, a nossa natureza espiritual é de reencarnarmos, evoluindo sempre, mas nós fomos gerados por Deus uma única vez, então, de onde é que será que vem a semelhança moral que muitos filhos têm com seus pais, e os espíritos vão dizer para nós que essa semelhança moral vem da afinidade, da simpatia que aqueles espíritos têm entre si, mas como é que é isso? Ora, nós, quando estudamos a escala espírita, quando se fala da evolução dos espíritos, nós verificamos que desde a condição de espíritos mais imperfeitos, mais primitivos mesmo, nós vamos subindo nessa escala, como se fosse uma escada, Kardec faz lá na pergunta sem uma porção de divisões assim, para a gente compreender com mais facilidade que os espíritos se agrupam pelo seu nível de evolução, então, é lógico que num lugar, num planeta, num espaço, onde reencarnam espíritos que estão bem no começo da sua caminhada evolutiva, ali só vão encarnar espíritos que estejam naquela condição de espíritos ainda muito imperfeitos. E assim acontece quando nós estamos também na condição de espíritos medianos ainda, né? A gente sabe que está ainda no grupo dos espíritos imperfeitos, mas agora nós já pertencemos, vamos dizer, a uma classe um pouquinho melhor, já não somos mais primatas, né? Mas, vamos dizer, estamos ainda naquela condição de neutralidade, né? Uma certa neutralidade, fazemos o bem, mas também fazemos o mal, e somos ainda muito movidos pelos nossos interesses pessoais, infelizmente, e os espíritos explicam que quando nós escolhemos os pais, as mães, quando estamos, né? Necessitando reencarnar, nós vamos escolhê-los também de acordo com as afinidades. Então, normalmente, via de regra, aqueles espíritos que têm ligação, que já conviveram, que têm suas dívidas entre si, que têm suas dificuldades, dificuldades de relacionamento, porque um enganou o outro, um, vamos dizer, né? Causou um prejuízo muito grande, provocou, às vezes, o suicídio do outro, levou o outro a um crime, naturalmente, nós vamos, nessas condições, precisar nos reencontrar várias vezes. E, assim, os casais, como os filhos, os irmãos e aqueles parentes mais próximos, geralmente, ou são os espíritos que têm dificuldades a serem resolvidas, dívidas a serem resgatadas, ou são espíritos que estão perto de nós para nos apoiar nas nossas lutas, para nos orientar, para nos ajudar. Então, inclusive, os pais, eles têm, quando aceitam a condição da paternidade e da maternidade, a tarefa de orientar os filhos para o bem. Essa é a missão dos pais, independentemente de qual seja a relação anterior que exista entre aqueles espíritos. Então, naturalmente, os espíritos reencarnam naquele grupo familiar porque têm afinidades. Então, naturalmente, dois espíritos teimosos que, pelas suas teimosias, pelas suas rixas, eles construíram ali um vínculo que vão precisar reparar numa nova encarnação. Eles têm características semelhantes pode ser a teimosia, o orgulho, enfim, nascem próximos, como pai e filho, por exemplo, independentemente de ser pai, de ser mãe, de ser filho, filha, menino, menina, eles vão reencarnar juntos ali e os pais não transmitem as características aos filhos, mas as características são semelhantes. então, as pessoas que vêm de fora vão dizer, nossa, mas aquele menino é igualzinho o pai dele, mentiroso, né? Ou, nossa, mas é brigão, é encrenqueiro, igualzinho o tio dele, o tio fulano, lembra? Aquele tio fulano, quando ele era criança, ele era igualzinho a ele, igualzinho. aí diz que puxa, né? Puxou ao tio, puxou ao avô, puxou ao avó, só que não puxou, né? Não tem nada para puxar espiritualmente, falando. Apenas ele é um espírito que tem uma natureza próxima, né? Ele está num nível de evolução bem semelhante e eles têm entre si simpatias, afinidades, muitas vezes até débitos e, portanto, tem semelhanças no caráter, semelhanças nas suas aptidões, né? Então, o filho de um músico, geralmente, né? Ele é músico, lógico, porque ele aprendeu, ele viu o pai desde pequenininho tocando, compondo, cantando, então, ele já tem uma tendência para a imitação, né? Porque ele passou aqueles primeiros anos da infância ali acompanhando o trabalho do pai, mas não é só isso, ele reencarnou ali, porque talvez ele já seja um companheiro de atividade musical do pai desde muito tempo, quem sabe se juntos eles não trabalharam e quem sabe até se eles, como profissionais da mesma área, não disputaram alguma colocação, algum emprego e algum destaque, né? e com isso um talvez tenha matado o outro ou tenha puxado o tapete, feito alguma intriga, tirado alguma oportunidade do outro, então, existem essas relações e aí a gente entende que o espírito herdou características morais, tendências, inclinações profissionais e os espíritos então esclarecem que o corpo nasce do corpo, mas o espírito não nasce do espírito, então, as semelhanças elas são devidas às afinidades dos espíritos e o contrário também acontece, então, um pai muito generoso, muito bondoso, religioso, honesto, trabalhador, ele pode ter um filho que a gente chama da pavirada, né? Ele pode ter um filho preguiçoso, mentiroso, um filho descrente, debochado, enfim, que, enfim, não se preocupa em ser honesto, gentil e enfim, dedicado, né? É uma pessoa que a gente poderia dizer que é má, podemos usar essa linguagem simplista, né? Então, até os espíritos, até Kardec quando faz a pergunta e o espírito quando responde, né? Ele usa esses termos, né? Que realmente simplificam, facilitam os nossos entendimentos, né? Então, Kardec até pergunta, então, por que que um pai que, às vezes, é muito bom, né? Ele tem um filho mau? e aí os espíritos vão esclarecer que justamente acontece também de que espíritos ditos maus, espíritos ainda atrasados, né? Na sua evolução, espíritos que estão com dificuldade de evoluir, desejem mesmo ou sejam encaminhados para pais bons, para pais virtuosos, para pais generosos, né? Que aceitam recebê-los para que eles melhorem um pouco, para que eles, vendo o exemplo dos pais, recebendo educação moral mais sólida, eles possam aprender um pouco e melhorar o seu caráter, burilar, né? O seu modo de ser, o seu gênio, né? Muitas vezes a sua agressividade, enfim, possam despertar aquelas virtudes que eles trazem dentro de si, mas que eles ainda não conseguiram desenvolver, ainda não se preocuparam em trabalhar. Então, eles vão se nascer daqueles pais bons, né? Para justamente serem bem educados e poderem dar passos adiante. Inclusive, acontece também de pais, pais assim, meio complicados, né? Pais, às vezes, que vivem conflitos e pais não muito bons, não muito honestos, né? Terem filhos muito sérios, muito estudiosos, diferentes dos pais. E isso também pode ser uma oportunidade que aquele espírito que está um pouquinho mais adiantado na evolução tenha pedido, né? Até como uma prova. Eu quero nascer naquela família com aqueles pais porque são espíritos que eu amo. Às vezes, acontece de um espírito andar um pouco mais, evoluir e ele querer estar junto daqueles que ele ama. Ele pode ser pai como ele pode ser filho de algum espírito que ele ama, né? na encarnação ele nascer como filho daquela pessoa que está encarnada ali por ser um espírito que ele ama muito, que às vezes ele até tem uma gratidão por alguma coisa que o outro tenha feito numa encarnação anterior e ele vai nascer ali para ajudar, para tentar proteger, para tentar dar um bom exemplo, para tentar ensinar alguma coisa. Então, é uma coisa muito importante, né? A gente nas nossas relações de família estar atento que muitas vezes a criança, o jovem, é um espírito mais maduro que nós, né? E nós devemos tentar cultivar boas relações em família para nós aproveitarmos as oportunidades que nós temos, né? Porque nós convivemos nos nossos grupos com vários espíritos e, claro, mesmo nós estando numa condição de simpatia, numa escala, né? No momento da evolução, um momento semelhante, nós temos experiências diversas e podemos nos ajudar. Então, é muito importante a gente pensar nisso, nas nossas relações familiares, entre as pessoas mais próximas. Pois é, e aí, essa lei, né? Das afinidades, da atração pela afinidade, ela vigora também entre os irmãos, né? Há irmãos que convivem, né? De uma forma muito fraterna, muito querida e são muito semelhantes, né? No seu caráter, na sua maneira de ser, nos seus gostos. Então, são espíritos naturalmente simpáticos entre si, assim como tem irmãos que podem até ser muito parecidos fisicamente, mas que são totalmente diferentes nas suas atitudes, um é mais agitado, bagunceiro, o outro é mais calminho, um é mais estudioso, o outro não é muito chegado, um é muito artista, né? Gosta de pintura, música, teatro, o outro não, o outro gosta mais das ciências exatas, né? Tem tendência, talvez, para engenharia, para matemática, outras coisas. Então, isso também acontece porque justamente são almas distintas. e há também até aqueles irmãos que não se gostam, né? Existem as antipatias que justamente através da encarnação precisam ser consertadas e às vezes daqueles espíritos que aqui os espíritos até utilizam, né? A ideia de maus, né? Às vezes há espíritos maus que querem reencarnar juntos, né? Por algum motivo, às vezes até aquela afinidade para o mal atrai um para o outro. E aí eles podem não se entender bem, existem até lendas, né? Kardec pergunta que aos espíritos, tem uma passagem na Bíblia que diz que o Jacó, ele, o Jacó que era filho do Isaac, que era filho do Abraão, né? E aí diz que o Jacó tinha um irmão gêmeo e que um nasceu agarrado no calcanhar do outro e que brigaram no ventre da mãe e aí os espíritos dizem que tudo isso é uma lenda, tudo isso é simbólico porque não pode haver uma briga, né? Os bebês pela sua natureza animal, eles não têm condição de fazer nada na barriga da mãe a não ser aqueles movimentos que são reflexos, né? Que fazem parte do seu desenvolvimento neuronal e tal, mas que esse simbolismo ele vem falar justamente da pré-existência do espírito. Então, ele diz que essa linguagem simbólica nem sempre nós, seres humanos, entendemos e a gente costuma levar tudo ao pé da letra. Então, essas histórias elas mostram que os espíritos podem ser até adversários, se odiar e nascer como irmãos gêmeos, né? E, enfim, até para terem uma obrigação de estarem mais próximos e aprenderem a se amar. Que o objetivo final, o nosso aperfeiçoamento moral, o que é na realidade? Que a gente aprenda a vivenciar, né? o amor que Deus colocou em nós, o amor que é Deus, né? Em última análise, se a lei de Deus está impressa em nós, na consciência, nós vamos chegar até ela, nós vamos atingi-la, não só no nosso entendimento, mas, principalmente, no nosso comportamento, no nosso sentimento. E os sentimentos precisam ser trabalhados. E aí vem juntos espíritos que se odeiam muitas vezes, que brigam interminavelmente, mas que, pela convivência, precisam aprender a se respeitar primeiro, né? Para depois se amar. Ou tudo junto, devagarzinho, né? Os sentimentos vão sendo cultivados e vão se transformando em atitudes melhores. Então, e aí, Kardec começa a dificultar um pouquinho a vida dos espíritos, né? Trazendo essa situação individual para os grupos, porque nós vimos, nós vimos, então, que nas famílias, muitos hábitos, muitos caracteres que são típicos de uma determinada família, acontecem pela afinidade que existe entre os espíritos. Espíritos de uma evolução, um nível evolutivo semelhante, espíritos que já conviviam, né? Desde outras vidas, têm hábitos e têm pendores, tendências semelhantes e se reúnem em famílias e em grupos, né? E aí, Kardec leva, tá, mas então, e a tendência de um povo? Aqueles caracteres que são, assim, distintivos de um determinado povo, né? A gente fala, né? O povo brasileiro é hospitaleiro, é alegre e o povo italiano é barulhento, o povo tal, tem um, enfim, cada povo vai ter suas características, né? São espíritos, uns são mais modernos, Assim, mais tendentes a descobrir coisas novas, né? A aceitar as novidades da ciência, outros já são povos mais conservadores, e aí, Kardec pergunta para os espíritos, tá, e esse distintivo, então, que a gente faz, muitas vezes, né? de um grupo, de um grupo étnico, ou de uma, de uma, de uma nação, né? Por que que é isso? E aí, os espíritos vão dizer que é a, é o mesmo princípio, porque se nós nos reunimos por afinidade numa família, o conjunto das famílias é que vai formar os povos. Então, se nós nos reunimos naquele povo, estamos unidos pela mesma língua, né? Mesmo idioma, é, nascemos ali, né? Sob a mesma bandeira, temos um conjunto de costumes, né? Que formam a cultura daquele povo, é porque nós também temos afinidades entre nós. Então, nós somos reunidos numa nação, no meio de um grupo, numa cidade, num estado, num país, até pelas nossas semelhanças, pelas nossas afinidades, porque aí os espíritos até utilizam assim um meio de raciocínio pra nós, né? Aqueles espíritos que já são humanitários e que já são bondosos, né? Afeitos ao bem, eles não vão se sentir felizes, se sentir bem, procurando, encarnando entre um povo que ainda seja rude, grosseiro, que ainda cultive a violência, que ainda tenha hábitos, né, de, vamos dizer assim, primitivos, né? Primitivos, não que, claro, quando o povo é primitivo, ele ainda não tem um mar primitivo no sentido de estar nas suas primeiras encarnações, né? Ele não vai ter realmente um nível de desenvolvimento cultural, em termos de literatura, até em termos de hábitos, né, que sejam tão desenvolvidos, né, vão ter costumes mais rudes, né, mais simples do ponto de vista até da da erudição, né, daquilo que eles gostam, e o espírito que já está um pouco mais à frente, que já cultivou outros valores, né, de inteligência e de sentimento, ele vai procurar os seus semelhantes. Claro que existem espíritos que recebem como missão reencarnar entre povos mais atrasados, principalmente em momentos, é, momentos cruciais, momentos importantes, quando é da vontade de Deus que aquele povo dê passos adiante e aquele povo apresse um pouco mais a sua evolução. Então, a primeira figura de quem nós nos lembramos, naturalmente, que pra nós está acima de todos, é Jesus, né? Jesus veio à terra, ele era o criador, né, vamos dizer assim, abaixo de Deus, ele criou o nosso planeta, organizou aqui a matéria, trouxe pra cá espíritos até de mundos mais adiantados para educar um pouco os espíritos rudes e primitivos que estavam reencarnando na terra, reencarnando não é nem termo, né, pra eles, eram espíritos que estavam nas suas primeiras experiências. Nós, eu não sei se eu estava nesse grupo, né, dos primitivos ou dos que vieram de mundos mais elevados, mas de todo modo, vamos dizer que os terráqueos, os originais da terra, vamos dizer assim, os nativos lá naquelas naquelas épocas da pré-história, eles estavam nas suas primeiras encarnações, eles não tinham feito ainda descobertas importantes, né, como o fogo, a roda e os instrumentos, né, de cultivo da terra, né, ainda não sabiam cozinhar, então os 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 espíritos que vieram, a gente o conhece, né, do Acaminho da Luz, principalmente, que é um livro do Emmanuel pelo Chico, os espíritos vieram de capela, que lá em capela eles já não podiam mais ficar, então, eles vieram para fazer aprendizado na terra, lógico, para eles sentirem, né, quanto eles perderam, né, pelas suas atitudes lá, que eles não estavam em condições de permanecer lá, leiam o livro, que é muito interessante, e ajuda, inclusive, a gente a entender o momento que a terra está vivendo hoje, a famosa transição, né, e ao mesmo tempo, esses espíritos vieram e nos ensinaram, ensinaram a quem estava aqui na terra, né, muitas coisas, então, eles foram os primeiros inventores, os primeiros descobridores, né, que adiantaram a evolução da terra, mas, acima de qualquer missionário que veio, esteve Jesus, Jesus orientou todos esses fatos, ele cuidou de nós e cuida de nós até hoje, então, ele, por muito amor, ele veio à terra trazer ensinamentos, ele veio à terra nos mostrar, nos ensinar o amor, nos dar exemplo da sua capacidade de sacrifício, mas ele veio como um missionário, ele trouxe com ele, naturalmente, muitos outros espíritos missionários como ele da mesma estirpa espiritual para que pudessem conviver com ele ali e ajudá-lo no trabalho, mas aquilo era uma missão, aquilo não era, aquele momento de encarnação dele não era uma coisa habitual, ele não ia ficar encarnando na terra porque isso não era natural, não era uma coisa nem, vamos dizer assim, nem prazerosa para ele, porque nós ainda não estamos num nível evolutivo a ponto de termos aqui espíritos da categoria de Jesus, ainda falta bastante, mas a gente recebe como recebemos já muitos espíritos bons que vêm nos ajudar, porque a lei da natureza é uma lei de solidariedade, né? Então, uns espíritos ajudam os outros na sua evolução, os pais recebem a tarefa de educar os filhos para que eles sejam um pouquinho melhores do que eles eram quando reencarnaram e todos nós, entre nós, temos esse compromisso de uns ajudarmos os outros. Para terminar, Kardec, depois que ele se informou sobre os povos, né? E que os espíritos tiveram a oportunidade de dizer que, à medida que o espírito vai evoluindo nesse vai e vem das existências e que ele vai aprendendo coisas, ele vai modificando as suas características. então, aquele grupo que reencarnava, conhecido, por exemplo, pela violência, pela valentia, aquelas famílias que se tinham como justiceiros e tal, eles vão aprender, eles vão sofrer as consequências de muitas violências que praticam e, claro, que os seus costumes e os seus corações vão se abrandar. Então, os espíritos esclarecem tudo isso, né? Através das perguntas e aí Kardec que não facilitava também a vida para os espíritos, porque, claro, que para que nós entendêssemos a doutrina espírita, ele precisava perguntar e fazer perguntas que, às vezes, assim, os espíritos, claro que eles sabiam responder, mas muitas vezes, eles até chegavam a dizer que nós ainda não estávamos preparados, né? Nesse caso aqui, como estávamos se tratando da natureza física, da natureza espiritual, das semelhanças, né? E das diferenças, Kardec colocou aqui, mas então, olha só, será que o caráter, tudo bem, o caráter moral dos espíritos, ele não muda, né? De uma hora para outra, mas ele vai se melhorando através das encarnações e será que o espírito conserva de uma encarnação para outra alguma característica física que, tudo bem, a carne é que produz a carne, né? Mas, será que existe alguma característica física de uma existência anterior, né? Quando a gente reencarna, né? E aí, os espíritos que não se deixavam, né? Embaraçar, disseram que, claro que o novo corpo, ele não vai ter a mesma genética, porque ele vai nascer, o espírito vai vir de pais diferentes, a não ser que ele venha na mesma família, mas ele vindo em outra família, em outra, em outro grupo, né? Ele vai vir com outras características, porque nada impede que, por prova, por expiação, por necessidade de evoluir, a gente venha em grupos diferentes, até fora das nossas afinidades, ou, enfim, que a gente mude, né? De condição social, de grupo étnico, ninguém é obrigado a nascer sempre no mesmo grupo, isso não é nem muito saudável, né? Porque senão a gente criaria um vínculo, né? Muito estreito com uma determinada condição material, quando a nossa verdadeira condição é espiritual. Então, se nós nascemos num novo corpo, num novo lugar, numa situação diferente, claro que nós vamos ter um corpo diferente, e, portanto, nós não teremos que ter obrigatoriamente uma semelhança física com a nossa vida anterior, mas, por se tratar do mesmo espírito, não que o espírito tenha vindo, não que o espírito, vamos dizer assim, produza o corpo, mas o espírito, de alguma forma, ele influi sobre o corpo, assim como nós sofremos influência do nosso corpo, nós também somos capazes, e quanto mais evoluídos nós formos, nós vamos influir melhor no nosso corpo, através do nosso pensamento, enfim, cultivando os bons pensamentos, etc., então, nós vamos influir no nosso corpo, então, aquele espírito que vai reencarnar, ele pode, de alguma forma, influir naquele corpo físico, no momento da sua formação, e imprimir nele alguns traços com que aquele espírito, por alguma razão, se afiniza, então, não que o espírito vá se parecer, assim, olhar para o outro e dizer assim, nossa, igualzinho aquele fulano lá do século tal, que foi ele na outra encarnação, até porque a gente não sabe as nossas origens reencarnatórias, mas o espírito muitas vezes imprime nas feições do rosto, no semblante, na maneira de olhar, em alguns gestos, um observador atento, é possível que se veja alguma semelhança, caso haja alguma pesquisa, o Hermine Miranda, quando estudou reencarnação, ele era um grande estudioso, desse tipo de pesquisas, assim, ele falava que uma das formas, uma das coisas que a gente pode observar são traços, não é uma semelhança, assim, semelhança, semelhança, como de irmãos, mas que existem traços que muitas vezes a pessoa pode observar de um espírito que volta, né, e claro que as pesquisas ainda podem se aprofundar muito nesse aspecto e muitas descobertas podem ser feitas, então, em muitos casos, é até possível se reconhecer, talvez seja um termo muito forte, mas se deduzir uma origem, né, espiritual através de traços e de maneiras que aquele espírito traz, repetindo, né, as suas maneiras, os seus traços da reencarnação anterior. Então, meus irmãos, eu agradeço mais uma vez, né, ao grupo da Sociedade Espírita Jorge, agradeço a vocês que tiveram aí a paciência de me ouvir e agradeço a Jesus, nosso mestre, que me concedeu mais essa oportunidade de estudar um pouco a doutrina e de repetir, né, aquelas conclusões que eu consegui tirar a partir dessa leitura. Então, que Jesus abençoe a cada um, dê a todos nós muita paz, muita saúde e muita esperança. nós agradecemos a Ana Cristina por dividir conosco seus conhecimentos acerca desse tema tão importante. E eu convido vocês a mais uma vez elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, agora numa prece de agradecimento por todos os ensinamentos recebidos, que a sua luz, Senhor, alcance a todos nós e envolva também nossos entes queridos que estão em nossos pensamentos. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade.